Olá pessoal, seja bem vindo ao seu canal Tudo Ergântico no interior. Pessoal, fui cortar a gaia do colorau aí ó, esses dias eu tinha começado a cortar o colorau e a zabeia atacou. Hoje, esqueci das abelhas e mexer no colorau. Olha que beleza, veio 5 mil seguidores, as costas, pescoço, tá tudo queimando aqui, o bicho tá brabo hein, beleza? Um forte abraço pessoal.